Como ver o WhatsApp do seu celular para o PC? Para passar o WhatsApp do celular para o PC, você vai aqui em três pontinhos aqui em cima, aparelhos conectados, aí vai aparecer aqui conectar a um aparelho, você vai conectar a um aparelho, vai no seu PC, aí vai aparecer esta barrinha, às vezes ela pode demorar um pouquinho, aí vai aparecer um QR Code, vai aparecer essa parte aí, como fazer, e do lado de cá, um QR Code, que ele vai fazer a leitura. Fez a leitura, ele vibrou e está conectado. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, e se inscreva no canal e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos.